O pulgue, ou carline, é uma raça pequena e muito popular. Sabe-se que as suas origens vêm da China, mas ainda é debatido se entre os seus parentes mais próximos estão as raças grandes e molossas ou os pequineses. O que se sabe é que séculos atrás esses cachorros eram, junto com os pequineses, os animais favoritos dos mosteiros tibetanos. O pulgue não tem um padrão fixo de altura, mas ele geralmente mede cerca de 25 a 28 centímetros e pesa entre 6,3 a 8,1 quilos. Eles são cachorros pequenos e musculosos e que tem uma cabeça grande em comparação com o corpo. O destaque fica para o rabinho deles que é enrolado e é pelagem curta, fina e lisa. Existem pulgues de cores muito diferentes. Quanto a sua personalidade, o pulgue é um cachorro carinhoso, alegre e brincalhão. Ele tem uma personalidade forte e gosta de chamar a atenção, mas o seu caráter é estável. Eles são cachorros fáceis de socializar e quando bem socializados tendem a conviver bem com adultos, crianças, outros cachorros e outros animais. Os pulgues precisam de companhia constante e podem se tornar cachorros destrutivos quando são deixados sozinhos por muito tempo. Eles também precisam se exercitar e receber estímulos mentais para não ficarem entediados. Eles são excelentes animais de estimação para a maioria das pessoas e famílias com crianças mais novas ou maiores. Mas eles não são tão indicados assim para aquelas pessoas que passam muito tempo fora de casa ou para quem é mais ativo. Os cuidados com o pelo do pulgue não exigem muito tempo ou esforço, mas é necessário escová-lo uma ou duas vezes por semana para remover a pelagem morta. Já o banho só deve ser dado quando ele estiver sujo, mas as rugas no rosto e no focinho devem ser limpas com um pano úmido e secas frequentemente para evitar as infecções de pele. Eles são cachorros muito brincalhões que precisam fazer exercícios moderados, como caminhadas diárias e um tempo moderado de brincadeiras. É preciso ter cuidado para não exigir muito nos exercícios físicos mais intensos, já que o seu focinho achatado e a estrutura mais robusta não deixa que eles tenham tanta resistência assim. E são mais suscetíveis ao choque térmico, especialmente em climas mais quentes e úmidos. Por outro lado, eles são cachorros que precisam de muita companhia e não são adequados para pessoas que passam muito tempo fora de casa. É uma raça também bem fácil de educar e treinar. Nós começaremos a trabalhar, quando ele ainda for um filhote, a socialização, processo no qual apresentaremos pessoas, animais e o ambiente em que eles viverão. Esse processo é muito importante para que ele seja um cachorro social e não desenvolva medos no futuro. Por ser um cachorro muito inteligente, nós podemos lhe ensinar vários truques e comandos básicos de obediência, que são essenciais para sua segurança e boa comunicação. Além disso, a prática da obediência também vai ajudar a fortalecer os seus laços com ele. E por fim, para evitar problemas de comportamento, é aconselhável usar os jogos de inteligência que motivem e o ajudem a estimular a mente. O pug é geralmente um cachorro saudável, embora nós devamos ter muito cuidado com os exercícios e as altas temperaturas que podem causar uma insolação. Eles também são suscetíveis à torção gástrica quando recebem muita comida e água antes de se exercitarem. Também podem aparecer problemas de epilepsia, luxação de patela ou palato alongado. Esse foi o vídeo sobre o pug. Você já sabia tudo isso sobre essa raça? Esperamos que você tenha gostado e não se esqueça de se inscrever, comentar e curtir o vídeo.